Olá, meu nome é Andréa, eu sou mãe da Paola, do Vitor e do Tiago, que estudo no Ensino Médio Integrado ao Técnico do Einstein. Eu queria agradecer que, em meio a toda essa turbulência que a gente está passando, vocês do Einstein, com muito amor e com muito carinho, conseguiram transformar as aulas presenciais em aulas online num período muito rápido. Foi, assim, fantástico, com tanta eficiência, com tanta rapidez, com tanto carinho, que eu não tenho nem como agradecer. E deu super certo, eu estou muito feliz, estou muito agradecida por isso. Muito obrigada a todos.